Oi, qual é o seu nome e qual é a participação da Unesco nessas conferências? Então, eu sou Ingrid Sateré Maué, estou representando aqui a articulação das mulheres indígenas. Estou vindo ao convite da Unesco, que tem se preocupado bastante em trazer os movimentos sociais para que a gente traga essa outra perspectiva, com esse outro olhar do que é ciência, tecnologia, através mesmo da nossa ancestralidade. E qual é a sua visão como indivíduo nessa conferência, de como ela se encaminhou e como foi o dia da palestra de hoje? Então, eu vim com uma perspectiva um pouco diferente, esperando um pouco mais de participação de especialistas, mas o que a gente viu hoje pela manhã aqui foi um pouco do que, pelo menos, os governos estão fazendo nos seus estados. Mas eu senti falta dessa parte dos especialistas para a gente discutir realmente as temáticas que a gente precisa colocar um caminho para resolver. Então, eu senti falta desses especialistas e de debate maior da sociedade civil. Parece que vamos ter ainda algum espaço, mas eu já senti essa falta logo no início.